E ae pessoal, aqui quem fala é o Walkie666 E estamos aqui, de volta aqui em Robocraft E dessa vez eu tô mega atrasado Desculpem aí por esses dias aí não ter tido vídeo Andei muito ocupado Então, apresente-se convidada E aí pessoal, aqui quem fala é a Jéssica, tudo certo? Estamos de volta! Eeeh, chegou! E como não dá tempo de produzir alguma coisa melhor Então vamos lutar aqui com uma nave que eu acabei de fazer Na tier 6, porque eu preciso de ponto da tier 6 Pra comprar algumas coisas pra fazer pixel art Então é isso e vamos lá E o jogo está carregando, ledo do pra caralho E eu vou continuar falando Porque assim eu entretenho vocês Enquanto eu me foda, por causa que eu tô atrasado Eu tenho que gravar isso daqui E eu já tô fazendo cagada É, a Jéssica resolveu aprender a jogar o Robocraft Ela tá na tier 1, né? E ela tá tentando criar um carrinho pra ela E a partida não entra Mentira, isso aqui é um caixão isso aqui Um caixão, eita porra Isso aqui é um caixão Ih, caraca, eu já vou lutar contra os boss Caraca, tem dois healer Que fodeu Nossa, só ficar de longe atirando Que maravilha Nossa, vai ser uma delícia essa batalha Sério Acho que vai ser a batalha que eu mais Desculpa Eu não sei nem se essa porra aqui tá voando Por causa que eu não testei ela E não, ela não está voando Parabéns Parabéns Eu acho que eu deveria ter feito o bico mais longo Mas ok né Espotar e matar Tudo que eu encontrar É isso que eu vou fazer Já achei Sumiu Fodeu Já me acharam já Eu sou um tijolo voador Isso daqui é uma maravilha Morri Morreu Tem um helicóptero Com os bagulhete Eu quero ver os sniper matando esses caras Olha Que tanque feio pra caralho Mas ok né Esses caras tem umas ideias ridículas pra fazer tanque Eu gostei daquele helicóptero Achei bonito Sério Tem uns caras que tem uma criatividade do caralho E tem outros que são justamente Uns abortos Tipo de tão ruim que era a nave deles Tipo Olha essa Meu O cara construiu uma casa e colocou roda de tanque nela No meu caso É mais fácil eu achar bonito Tudo que o povo fizer Então você vai ver isso daqui no vídeo Tem um cara aqui que ele tá com um graveto Com quatro rodas de tanque Dois propulsores e uma arma Não acredito nesse cara Tem um aqui que ele fez um mega zord aqui Tipo Isso daqui eu não sei se isso daqui corre ou voa Ele confia Claro ele confia Ele confia até no rabo Ele confia nele Ele confia nele Tão ridículos E eu achava bonitinho isso daqui quando eu comecei a jogar Meu Isso daqui tipo Dá medo até de quebrar na mão Tão pequenos esses plasma Nossa Socorro Olha a minha dificuldade É os boss ganharam Meu Eu tô com a dificuldade do caramba Pra guiar esse bagulho Pera aí Mano Eu sou muito ruim Meu Eu fiz um caixão de novo Eu não sei fazer essas coisas Só você mesmo Pra mandar fazer isso Ó Você que quis construir um caixão Eu não falei Ó Construi um caixão aí Vai Vai fazer sucesso Mas não menos né Você meio que implorou pra fazer isso Não Eu só falei Ah joga o Robocraft comigo Não Bom pessoal Eu acho que foi isso Moral da história Falhamos drasticamente Foi o maior File da história aqui Mas ok pessoal É isso Quem gostou Like favorito Se inscreve no canal Que isso daqui Foi um teste Mesmo Esse robô E Realmente Não deu muito certo Então Quer dizer alguma coisa Amor? Não Eu quero chocolate quente Eu também Tô com frio Tava fazendo frio do caralho Aqui em São Paulo E hoje ele pensou que era domingo E hoje ele pensou que era domingo Eu pensei que hoje era domingo Por isso que eu tava todo relaxado assim Até saber que hoje é segunda E eu fiquei desesperado desse jeito Então é isso Então é isso Gostou Gostou Like favorito Se inscreve no canal Se o vídeo Chegar pra vocês atrasado Coloque aí Head tag Atrasado E é isso Aqui eu falo Aqui eu vazou E fui Quer se despedir amor Tchau galera Fui É isso E passa no canal Dos parceiros Que tão tudo aí Na descrição Tem a página Tem tudo E fui